Olá meu amigo olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência online sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas estamos aqui hoje com o tema quais qualquer surpresas e novidades terei no meus caminhos essa semana e para isso trouxemos a cigana da magia e a cigana esmeralda com qual das duas energias você quer obter a sua mensagem se sente que deve ouvir as duas sinta-se à vontade faça aquilo que o seu coração intuir nós vamos iniciar com a cigana da magia logo após teremos a cigana esmeralda tudo bem peço para você deixe seu like se inscreva aqui no nosso canal temos tiragens diárias pontuais produzidas sempre com muito amor e com muito carinho para todos vocês que aqui estão conosco se deseja sugerir se deseja sugerir algum tema deixa aqui abaixo tá bom nós vamos encaminhar aqui nossa equipe vai olhar e nós vamos produzir tá bom estamos com três vídeos por dia então vai algum momento vai entrar sim o seu pedido aí de tiragem com o tema sugerido por você e se você vê que o sujeito a sugestão já foi dita deixa o like também tá bom na sugestão vamos aqui interagindo e descobrindo novos temas tá bom sempre gente nova chegando sejam sempre todos muito bem-vindos vamos ver aqui quais surpresas e novidades terei no meu caminho a cigana da magia vai te revelar o que vai ocorrer nesta semana para você vamos lá autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues a cada um dos vocês que estão aqui conosco gratidão a proteção dos nossos anjos guias e mentores espirituais assim seja assim é e assim está decretado meu amigo minha amiga tem uma máscara que ele vai cair tá bom tem alguém que se faz de amigo tá bom que não é nem que se faz de amigo não mas que se faz de bonzinho de que compreende tudo a eu te entendo sim com certeza sabe aquele pessoa que levanta para depois cortar então você não tá enxergando essa situação com clareza sabe aquele tipo de pessoa que você chega perto você já sente até densa a pessoa sabe falar de si né aquela tipo de pessoa que só fala de si mesmo sabe aquela pessoa que para se sentir bem precisa reduzir os outros sabe para se sentir uma forma de qualidade validada e essa pessoa acredita que exerce algum tipo alguma função de liderança sob você tá então fica de olho que essa pessoa pode colocar numa situação aí duvidosa te colocar no momento aí que você vai ter um certo desconforto com pessoas queridas então abre teu olho tá porque vai ter sim tá alguém aí bem mal caráter se mostrando para você e a máscara caindo tá bom agora me mostra também aqui com relação a sua morada a sua casa aonde você mora tá bom aqui pede para você ficar atento com relação tá apagamento ou então com chuva tá questão de chuva alagamento a parte elétrica fica de olho que pode ser que você tem um gasto extra nesses próximos dias com relação a isso então tem uma reserva de dinheiro sempre tá nada de gastar tudo porque a gente nunca sabe o dia outro dia tá porque me mostra isso pode ser um choque um uma descarga elétrica que queime algum aparelho algo nesse sentido tá pede para você aí ficar atenta e nada de estar recebendo gente na sua casa estamos já estamos no período que não é para estar recebendo gente em casa né tá se aglomerando porque estamos em um período de covid mas fora isso nada de abrir a sua intimidade para quem você não conhece tá bom vamos aprender a se se reservar às vezes você tem muita inocência no coração achar que todo mundo é bom e não é não tá e aqui me fala sobre estabilidade no campo profissional ou seja nesses próximos dias se você tá desempregado aparece uma oportunidade de um freelancer para você se você já tem um trabalho pode ser que você tem aí momentos de fazer hora extra e hora extra vai te dar o que ganho extra tá bom então se atente aí porque é sempre bom ter uma reserva tá e fica atento não sai falando demais da sua vida para os outros meu amigo tá bom minha amiga porque é o mesmo que você tá dando munição para o inimigo então ó principalmente sabendo que tem alguém aí de olho aí tá bom e com relação à sua casa fica atenta aí com que pode ser que aconteça alguma coisa de encanamento eletricidade com as chuvas tá bom então fica de olho para sempre ver se tá tudo apagado né essas coisas assim esses detalhes que todo dono de casa dona de casa sabe que você tem que ser sempre tem que estar assim de olho né ver se os registros estão todos fechados para não aumentar a conta falta de água aí tá bom por favor tá fugindo água de algum lugar se você mora em residência pode ser que deu uma infiltração em algum vizinho né então ver como é que tá os rejuntes tudo bem mas fora isso são os alertas te colocam aqui nesse momento tá bom essas serão as surpresas sabe aqui a superação tá bom e me fala sobre a cura e alguém próximo a você aí se curando tá bom de algum alguma situação tá pode ter sido algum problema estomacal uma indigestão tá bom ou uma baixa imunidade essa pessoa se curando tá então vamos também aprender a cuidar da gente tudo bem nada de tá se expondo a riscos e se eu puder te dar um conselho joga na lotofácil joga num joguinho desse porque sai oportunidade de ganhar dinheiro para você em jogo de sorte tá ah mas eu não jogo não tem problema então então não pegue para você essa dica tá bom se não me engano a lotofácil é de 1 a 25 não é gente é de 1 a 25 vamos lá vou tirar só alguns números aqui para você já auxiliar lá e depois você já coloca também alguns números seus tá ó de novo coloco 77 que não também é o número da perfeição tá então ó a cobra tá aqui mas olha as flores germinando amadurecimento crescimento né e depois da tempestade sempre vem a bonança mas na lotofácil joga aí o 7 jogo 2 jogo 13 jogo 6 jogo 5 jogo 5 jogo 1 tá bom aí você marca são 10 né marca 10 se eu não me engano marca 10 marca 10 marca 15 são 15 números de 25 você marca 15 é isso mesmo já foram 6 aqui vou tirar 10 tá os outros 5 você marca ешú o 27 2 James 1 15 5 6 e hoy e mais 2 24 mais um 30 não entra 8 tá bom meu amigo tá bom minha amiga aí você completa os outros cinco números com as suas seus números de sorte tá bom me ver essa intuição tá tirando para você joga na lotofácil 24 7 2 13 21 8 15 5 6 e 1 fica faltando cinco números aí você escolhe pela sua intuição tá bom espero ter ajudado e auxiliado vocês obrigada a todos que chegaram até aqui e vamos agora com vocês meus amigos e minhas amigas que se conectaram com a cigana esmeralda quais surpresas e novidades você terá nos seus caminhos essa semana firma seu pensamento se conecte aqui conosco consenso tchau cigana esmeralda energia vamos ver quais surpresas e novidades meus amigos e amigas terão no caminho deles nessa semana mudanças temos mudanças viagem também tá possibilidade de viagem interessante uma possibilidade uma possibilidade de uma viagem tá mas talvez você não vá a oportunidade vem mas você acaba não indo por situações de terceiros tá mas são situações que vão te trazer algo positivo e por isso você vai abrir mão da viagem da oportunidade tá bom porque me fala sobre abertura de portas alegrias o sol te iluminando uma parceria eu entendi tudo aqui é o seguinte vamos lá e mostra você indo saindo de cena de alguma oportunidade aí tá bom e exatamente quando você abre a mão abre de mão verdadeiramente a oportunidade acontece para você se abrir a porta se abrir a alegria a confirmação e parcerias tanto profissionais como amorosas mas não é porque você vai virar ah eu vou vou falar que eu tô indo para ver o que a pessoa vai fazer não tá bom acontece uma situação que você vai ser colocada na condição de escolha eu vou ou não vou e é uma condição verdadeira tá bom é orgânico assim que você realmente poxa eu acho que eu vou entende nessa oportunidade e aí se manifesta alguém tá bom querendo que você fique te ofertando uma oportunidade muito melhor pode ser que você recebe uma oportunidade de emprego melhor e aí aonde você está a pessoa não queira te perder porque tem consciência da boa profissional que você é e dobra oferta te propõe algo melhor tá entendendo o cenário é sobre isso que fala que esse jogo abertura de portas conquistas alegrias vitórias e parcerias isso para você nesses próximos sete dias você tá aí fazendo um trabalho em grupo tá você tá sentindo que nesse grupo as coisas não estão fluindo então vou mudar e de grupo vou mudar porque eu tô sentindo que aqui eu me afogar e eu preciso não posso não posso morrer afogado aqui não sei não sei se eu sei nadar então vou mudar quando você vai na em busca da mudança as coisas aqui as pessoas se dão conta e ó não volta aqui o que que você quer você quer vai quer que dobre a aposta vamos dobrar aposta entendeu você entendendo e compreendendo realmente a magnitude do seu valor dentro de alguma situação ou junto a alguém tá bom nesses próximos sete dias sim tá as pessoas vão não ter medo de ficar sem você porque você é muito especial você é uma pessoa dedicada você é uma pessoa que tem uma luz de vitória muito grande tá bom você vai alcançar grandes ganhos na sua vida e as pessoas querem estar com perto de você exatamente por isso porque quando você tem alguém que faz energia fluir a fluir ao seu redor tu pra você ao redor tudo flui também as pessoas querem ter pessoas positivas ao redor tá e mostra você feliz nesses próximos dias aí também no relacionamento amoroso tá ou pode se você já tem alguém vocês aí curtindo o momento de muita alegria dois de conquistas e que celebrando essa conquista se você não tem ninguém tem sim alguém se declarando aí tá bom pra você é alguém mais experiente mais velho tá mais maduro e aí se você quiser bem se você não quiser segue em frente tá mas mudanças significativas e mudanças para melhor para você tá bom daquilo que você desejava quando a gente resolve soltar é aí que as coisas acontecem não é é grandes magias da vida fluem dessa forma tudo bem tudo bem meu amigo tudo bem minha amiga espero ter ajudado e auxiliado vocês gratidão por cada um de vocês que estão aqui conosco temos vídeos diários se você deseja ver seu tema aqui deixa aqui abaixo nos comentários uma sugestão e a gente se vê num próximo vídeo numa próximo contato aqui do nosso universo do clara evidência online até uma próxima tchau